Cientistas em Ação Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para fazer uma experiência dos cientistas em ação. Apostila do primeiro bimestre, página 167. Vamos lá para a apostila. Existe ar no solo? Como vimos anteriormente, o ar também pode ser encontrado no solo. De que forma é possível verificarmos isso? Você vai precisar de um copo graduado, de água e terra seca bem fofa. Estamos com os ingredientes ali. A terra, o copo e a água. Vamos lá? Vamos colocar a terra no copo. Está indo um pouco fora, mas não tem problema. Um pouco, bastante fora, professora. Presta atenção. Vamos ver a medida. 3 ml. Eu acho que eu vou fazer assim, mais prático. Viramos tudo. 3.5 ml de terra. Agora, nós vamos colocar água nesta terra. Provavelmente, veremos o ar saindo para dar lugar à água. Vamos ver como isso acontece? Eu vou pôr mais próximo e vocês fiquem de olho no copo com a terra. Ok? Ó, peguei a água. Olhem para o copo. Olhem as bolhas. Deu para perceber? As bolhas foram ar saindo para a entrada da água. E vamos ver mais um pouquinho. Ela ficou... Vamos ver se tem mais barco. Ó, isso aí. E a terra... Ficou no limite de 3. Vamos marcar na apostila. Voltando aqui. Olha como você vai fazer. Na questão 1, você vai marcar 3,5 ml. O volume inicial da terra. E na questão 2, após a adição da água, qual foi o volume da terra? Vamos para a questão 3 ml. Muito bem. Agora, na questão 3. Houve variação no volume da terra? Sim. Com a adição da água, o volume de terra diminuiu. Preste atenção para responder. E a 4. Ocorreu a formação de bolhas? Sim. De onde elas surgiram? Olha lá a resposta. As bolhas foram formadas pelo ar que estava misturado com a terra. E o ar saiu, pois a água ocupou o lugar dele. Deu para entender? Muito legal, né? Encerramos por aqui. Mais um Cientistas em Ação. Beijos!